Uma coisa que eu acho engraçado é quando eu vejo o joio apontando quem é salvo e quem não é salvo. Quem tem Deus e quem não tem Deus. Ô joio, Deus tá vendo tudo. Me lembra até uma história. Deixa eu contar. Sabe a história do bom samaritano, né? O homem tinha sido roubado, tinha levado uma surra, tava lá todo machucado. Aí o sacerdote passou e fingiu que não viu. O levita passou e também fingiu que não viu. Quem veio? Quem veio ajudar foi o bom samaritano. Um homem que não tinha Deus, um homem que tinha um coração mau. E aqueles que tinham Deus, que se diziam sacerdotes, levitas, por que não ajudaram? Não é isso que Deus manda, não? Pois é, joio, quero te dizer que tu anda com o trigo. Mas Deus sabe quem é tu e quem é o trigo. Levantar o dedo no culto, mudar as vestes e ir à igreja ao domingo não significa que tu é uma nova criatura. Tu tem que mudar o teu interior. Tem que agir de maneira que o teu caráter agrade a Cristo. Muda também o teu ódio, o teu rancor, os teus apontamentos, os teus julgamentos. Deus sabe quem é quem. Ele vê 100%. Você vê 10 e julga 20, 30, 40. Você se acha santa, você se acha pura e só os outros não prestam. Mas Deus está vendo quem presta e quem não. As tuas atitudes e não as tuas falas mostram quem tu és. Ele vê tudo, tá? Em gratidão, orgulho, ele não aprova não. Abença. Abença.